O Colégio Davilon atua na educação há mais de 20 anos, construindo uma base fundamental, sócio-interacionista, propondo desenvolvimento cognitivo que se dá por meio da interação social, em que os discentes estejam envolvidos no meio cultural ativamente, trocando experiências e ideias, gerando novas experiências e conhecimentos com o objetivo de atingir mudanças no seu desenvolvimento. O aluno, ao longo do ano letivo, participa de projetos pedagógicos, com o compromisso de construir progressivamente o seu saber, através de atividades e interação com o meio em que vive com a intervenção do educador, garantindo a aprendizagem significativa, de acordo com as normas da BNCC, através de atividades interativas e ações que estimulam e refletem no dia-a-dia do aluno, de forma que os mesmos venham a se fortalecer emocionalmente para enfrentar o mundo e seus desafios. O Colégio dispõe de duas unidades, com infraestrutura ampla, onde são realizadas diversas atividades, tendo como mediador do conhecimento uma equipe docente qualificada, que acompanha o processo pedagógico do ensino infantil ao ensino médio. Meu nome é Giovanna Caroline e eu estudo aqui no Colégio da Avlon há sete anos. O Colégio da Avlon representa muito para mim. Desde pequenininha eu fui muito bem acolhida aqui no colégio. Eu gosto muito das matérias, das professoras, eu amo muito esse colégio. Em cada cantinho, quando eu passo na escola, eu lembro da minha antiga infância de dois, três anos. As atividades são bem divertidas e a gente aprende brincando. Conta com a parceria do Sistema Anglo, proporcionando um ensino de qualidade, onde os alunos se destacam como protagonistas do seu próprio aprendizado. A equipe docente tem como principal meta inovar, motivar e apoiar os alunos a desenvolverem competências e habilidades que formam um indivíduo capaz de alcançar seus principais objetivos. Desenvolvendo o ensino de excelência, o Colégio da Avlon participa da formação dos educandos, tendo um olhar diferenciado, valorizando, respeitando o tempo e a necessidade dos mesmos, com a proposta de contemplar novas tecnologias e a diversidade cultural. Sendo mais que uma escola, uma família. Colégio da Avlon. Seu futuro começa aqui. Olá, sou a diretora pedagógica Bethânia Londres. Sou mais conhecida como a Tia Beth. Para quem não conhece a história do nosso colégio, convido para conhecer. O nosso colégio visa buscar inovação, oferecendo, além de um ensino de qualidade, um ambiente acolhedor com humanismo, respeito e amor ao próximo. Valores que os alunos levarão para a vida. Venha fazer parte dessa história, Colégio W. Mais que uma escola, uma família. Legenda Adriana Zanotto